Coisa linda É mais que uma ideia louca Ver-te ao alcance da boca Eu nem posso acreditar Coisa linda Minha humanidade cresce Quando o mundo te oferece E enfim te das, tens lugar Promessa de felicidade Festa da vontade Nítido farol Sinal novo sob o sol Vida mais real Coisa linda Lua, 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 lua Só palavra dança lua Lua, 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 lua